Com notícias do Vale do Jequitionha, uma grande quantidade de pinos de pasta base de cocaína foi apreendida em Pedra Azul. O repórter Sávio Scarabelli está de volta com os detalhes dessa ação da Polícia Sávio. Pois é, Saulo, essa operação da polícia teve o objetivo de combater o tráfico de drogas e também crimes violentos ali na região de Pedra Azul. Inclusive, um foragido da justiça foi preso e um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela polícia. Além disso, Saulo, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A Polícia Militar informou que foram apreendidos 200 pinos de cocaína, mais de 100 pedras de craque, uma faca, dinheiro, uma balança, além de cinco celulares e materiais usados no embalo de drogas. Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia, Saulo.